Esse aqui é o material que eu vou fazer ao porquê, tá ok? Então o material já tá úmido, tá ok? É o que eu falei pra vocês, tem músculo, casca de coco moída e substrato e o realizador, tá ok? É a melhor forma de se fazer uma porquê é com esse material, não inviste o outro. Primeiramente que vai facilitar, porque vai manter a umidade e segundo que é um material totalmente leve, que você pode trabalhar até nas alturas com ele, tá ok? E mantém a planta sempre saudável, tá ok? Aí tá o realizador, tá, que eu tô passando pra vocês, da alporquia da Adilena, que eu vou acabar de fazer agora pra vocês, tá ok? Então fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, pra que vocês possam ver como que vai ficar os aporquia. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Peace. E aí E aí E aí E aí E aí